Quanto te falei Que isso vai mudar Motivo eu nunca dei Você me avisar Me ensinar Falar do que foi Pra você Não vai me livrar De viver Quem é mais sentimental Que eu Eu disse Nem assim Se pude evitar De tanto te falar Você surpreendeu Se eu sofro Um pouquinho mais Eu só aceito a condição De ter você só pra mim Eu sei Não é assim Mas deixa Eu só aceito A condição De ter você Só pra mim Eu sei Não é assim Mas deixa eu fingir Quem é mais sentimental Que eu Eu disse Nem assim Se pude evitar 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 Se inscreva no canal